O Projeto Mais Turismo faz parte dos programas setoriais do Sebrae São Paulo e em São Bento, São Bocaí, ele está em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Associação Comercial. O programa teve duração de seis meses, onde os empresários tiveram a oportunidade de aprimorar a gestão empresarial baseada na experiência dos munícipes e dos turistas. Agora é só acolher e aproveitar os resultados. Nós estamos aqui na pousada Chalés da Estalagem. A nossa história começou há 11 anos atrás, quando decidimos mudar aqui para São Bento do Sapucaí, uma cidade que nos encantou desde a primeira vez que a gente esteve aqui. E aí, passados alguns anos, nós sentimos a necessidade de ter uma atividade, e essa atividade que fosse conjunta com o município, que integrasse mais o município. Junto com o Sebrae, nós estamos fazendo um trabalho que está trazendo novos turistas para cá, para eles terem novas experiências, novas sensações aqui com esta cidade, e com a natureza, que é riquíssima e belíssima nessa região. Antes do Sebrae, nós tínhamos uma dificuldade em mostrar, em criar novas frentes de passeios, novos atrativos dentro da cidade. E agora nós já temos um direcionamento muito melhor para fazer esse turista vir para cá e ter experiências maravilhosas com relação à natureza e com relação a São Bento do Sapucaí. Bom, a Olique, ela é especializada realmente em uma fazenda que trabalha com o plantio de olivas, então a gente é mais focado realmente na produção do azeite de oliva, mas além do azeite de oliva, a gente trabalha com alguns outros produtos também, azeite de abacate, café também, que a gente tem o cultivo na fazenda, a produção de geleias. E ela está voltada também para a área de turismo, então a gente é aberto a visitações, o pessoal vem para a região para fazer a nossa visita guiada, de certa forma acaba completando também com a, digamos que, a área verde que a gente tem na fazenda. Então o pessoal vem bastante para a região, junto com a prefeitura e o projeto Mais Turismo também, que tem ajudado bastante aqui a nossa área. O projeto ajudou a integrar os empresários que trabalham também nessa área do turismo e ajuda muito na divulgação, a relação de marketing também de outros trabalhos, outras empresas que a gente tem na região. A história do meu negócio é bem interessante porque eu vim de uma multinacional aqui para São Bento, minha família é de São Bento. Aí não tinha muito o que fazer, eu fui trabalhar em gastronomia, gostei da área, dei aula em uma instituição aqui na cidade, gerenciei e trabalhei em alguns restaurantes, aí resolvi realizar um sonho meu, que era montar uma loja de vinho. E divido a procura na região por uma comida de qualidade, parti, vinculei essa comida de qualidade à loja de vinho e graças a Deus deu muito certo. Então o projeto, quando foi colocado pelo pessoal do Sebrae para mim, eu achei uma proposta bem interessante, porque está unindo alguns empresários que querem levar o município para frente e junto com o Sebrae, a prefeitura e os comerciantes, deu um foco bem grande, alavancou bastante. Hoje, eles conseguiram se juntar e com essa união a briga ficou mais leve. Então, essa parceria que você tem hoje com os comércios locais, trouxe bastante benefício, tanto no desenvolvimento em conversas, como o de receita, porque se você tem uma pousada que indica seu restaurante, é bem melhor do que você estar usando uma propaganda só do seu restaurante. Então, eu acredito que isso foi um grande avanço. Foi a entrada do computador para São Bento. Legenda Adriana Zanotto